Vamos lá turma, por dentro da oficina, começando o segundo por dentro da oficina de 2014 E esse carro aí, quem sabe qual é? Alguém sabe? Olha o motorzinho aí, VTEC Não, não, não é o Honda Civic não, esse é o primo maiorzinho Primo não, é o irmãozinho, né? É o irmãozinho maior, é o acorde É o acorde, duas portas Tá aí fazendo uma revisão, uma revisãozinha, tirando o vazamento de óleo Trocou o radiador E aquelas guarniçõezinhas, a que vai aqui no distribuidor, no que a gente chama de distribuidor E ali nas cabos de velas Olha só, as correias também são novas Trocou todas elas, são várias correias de acessórios Recebeu tudo novinho, adivinha quanto ficou tudo, galera? Tudo Todas as peças Radiador, com correia, com guarnição Não deu 300 dólares em peça, tá? Foda, né? Barato demais E ali, ó Questão de segundos, é só virar as costas, o Telmo já tá colocando um alternador zerado Estragou o alternador? Tem essa de mandar consertar o alternador, trocar regulador de tensão, nem nada não Pede um novo E aí, ó Já tá colocando Aqui nessa van da Ford Olha só Aqui o alternador com problema E aqui o alternador zero Montadinho Aqui nesse elevador Tá a Scaled que tirou o vazamento, né? Da transmissão, já tá pronta, ficou bacana E daqui a pouco vocês vão acompanhar a troca da correia dentada No motor V6 Toyota É isso aí, galera Vídeo na High Torque Não pode faltar um Sienna, é ou não é? Olha o Sienna aí É um Sienna um pouquinho diferente, né? Esse é o Sienna que não dá defeito É Manutenção aqui, ó Toyota Motorzão V6 Diferente do Sienna que a gente tá acostumado a mostrar Mas vamos lá A motor V6 vai receber Correia dentada Esticadores novos Rolamentos E esse é o motorzão 3.3 VVTI V6 Olha só O bicho tem espaço pra trabalhar, galera Olha só que tranquilidade Olha como é que o carro Dá pra trabalhar tranquilo Mesmo com o motorzão desse tamanho Agora é hora de trabalhar aqui, ó Desmontar a parte de suporte Acessar a correia E fazer a substituição E você acompanha No por dentro da oficina Esse motorzão V6 aí Ele, o Téon tava me explicando Que equipa Os Lexus A Lexus pertence à Toyota E usa esse mesmo V6 aqui Em vários carros da marca Só de curiosidade pra vocês E começa a brincadeira Começando aí com as mangueiras Ali é a parte de arrefecimento E agora é hora de partir pro suporte Vamos lá, turma Eu quero falar de uma curiosidade pra vocês Vocês sabiam que os carros orientais A grande maioria trabalha com Medida 12 e 14 É o Os parafusos E às vezes uma 10 também Mas é padrão Se você chegar, você vai ver Vai ser 10 ou 14 Ali, na desmontagem do suporte 10 ou 14 É o padrão É, inclusive as ferramentas A curiosidade Olha que legal Até as ferramentas aqui 12 e 14 Então é 12 e 14 o padrão E às vezes usa A 10 também Mas olha só como é que a ferramenta Já é confeccionada Pensando Nesses carros que nos Estados Unidos É muito comum A linha Toyota A linha Honda Hoje vocês estão acompanhando Exclusivamente a manutenção Desses dois carros Passando aqui Um instrumento cirúrgico Aqui pro doutor Telmo E Os parafusos estão bem apertados Inclusive um parafuso quebrou Tava bem travado Bem enferrujado Aqui também tem esses probleminhas Que acontecem no Brasil Aí vai ter que tirar o suporte completo E ver se dá pra sacar O pedaço quebrado Pode absorver com o excesso Olha aí galera Desmontando Nesse aí que tá o pedaço quebrado Tá lá embaixo Tá quebrado ali né Olha só Um pedacinho chato Onde que quebrou Bem ali ó Vai ter que remover E tentar sacar ele fora Ele já tava quebrado antes sabe Já tava bem enferrujado Aquela base dele E agora sim aí ó A cobertura plástica Tem a parte de chicote Vai ter que remover tudo Pra acessar a correia A cobertura plástica 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 Para remover o chicote, pessoal, tem que estar bastante cuidado Porque isso está super ressecado com o tempo Deve ser a primeira troca de correia dentada Em muitos anos desse carro Pronto, galera, olha só Agora sim Acesso A correia O rolamento auxiliar Esse daqui de cima E a correia desce Para ir para a parte do tensionador Esse carro tem marcação, Théo? Tem Não precisa de ferramenta nem nada especial, né? Galera, esse carro, esse motor V6 não precisa De ferramenta especial Só as marcações Bom, pessoal, já desmontou a correia Eu queria mostrar o ponto para vocês, mas não deu tempo Aí o detalhe Já do Da capa liberada Correia liberada Também vai ser substituir a bomba d'água Vai trocar a bomba d'água também, Théo? Também Aqui é normal, galera, o procedimento de troca da bomba d'água Quando vai fazer o serviço da correia dentada Eles trocam de forma para aproveitar a mão de obra Bem diferente do Brasil Onde jornalistas Tem a mania de falar que até o tensor não é para ser substituído, dependendo, né? Aqui não Aproveitam a mão de obra e substituem A bomba d'água também, né? Para poder evitar de ter que desmontar Tudo novamente Para substituir um componente que poderia ter sido substituído De forma preventiva, né? Aproveitando a mão de obra Entenderam? Deu para entender? É isso aí Olha que legal Um outro item também que vai ser substituído aqui De forma a aproveitar o serviço São os retentores aqui, ó Esses Esses vedadores aí dos comandos Vai receber um novo aqui Um outro lá no outro comando É um motor em V E aí também tem vazamento aqui na junta da tampa de válvulas Parece que não vai ser mexido nesse ponto por enquanto Mas é isso aí Olha só que bacana O tensor parece muito com o do Audi Aquele que usa um pistão hidráulico Olha, turma O kit completinho De correia e os tensores aí da Gates Vem completinho A bomba d'água está perfeitinha Mas é de praxe fazer a substituição Olha só Já sem a bomba d'água, né? O bloco do motor Em alumínio Ali limpinho, né? Olha só como o sistema de arrefecimento fica limpinho aqui Aqui os dois retentores Já foram substituídos Mostra o pessoal retentor removido Olha só Já estavam bem ressecados Foi interessante ter feito a substituição E ali, ó Se vocês repararem Tem tipo um pino Um arame ali segurando Travando aquele mecanismo de tensionamento Ele está em bom estado Não vai precisar ser substituído Depois que montar a correia Colocar o tensor Puxa aquele pino Como se fosse uma granada E o pistão hidráulico Tensiona todo o sistema de correia É isso aí, galera Montagem da bomba d'água agora Olha só Está chatinho de encaixar Peça paralela Quem comprou foi o dono Se fosse o original Eu já estava encaixando tranquilamente Mas... Os guias aqui É, os guias não batem Aqui também tem peça tabajada Sabe por que o cara mandou peça tabajada? É dono de oficina mecânica É, quer economizar Quer ele mesmo comprar a peça Só que é oficina mecânica Que trabalha só com transmissão E aí Economiza com bomba d'água Com outras peças E... É a economia que pode acabar Custando mais caro depois Está acontecendo ali agora Pessoal Chegando a bomba Com a ferramenta Devagar distribuindo aí O torque Para a bomba chegar na posição Utiliza alguns parafusos E algumas porquinhas Para fixar a bomba d'água No bloco de alumínio Show de bola Agora a ferramenta Que já é programada Para um quilo A bomba já chegou Ó Prontinha aí Bomba d'água fixada Sem precisar de ficar usando o torquímetro E boa Maravilha é isso aí Pode usar produto à vontade Custa 5 dólares Uma latinha dessa daí Tranquilo Custa quanto? Menos Menos? Dois dólares? Dois Menos de dois dólares? Está de sacanagem? Brincadeira É por isso que você usa esse negócio à vontade E eu lá no Brasil Pelejando lá com tiner E bombinha impressurizada Ai, ai, ai Elevando o carro Para fazer a substituição Do retentor da Da engrenagem Polia do vira brequim Vamos lá turma Olha só O retentor removido O retentor que vai aqui Nessa parte aqui Pô, Deixe, você está usando o dedo Porque você não usa uma canetinha laser, né? É, a canetinha laser, né? Vou mostrar para vocês o tamanho da canetinha laser depois Tem burro aí? Tem Você está bom, viu? Olha só A montagem Do retentor É isso, meu amigo O padrão aqui é 22 metros Anaconda Anaconda é bruta Olha aí O retentor já montado Retentorzinho Bonitinho no lugar E agora é começar, né? Fazer a montagem De tudo novamente Vamos lá turma Detalhe aí da correia gates Olha que interessante Ela vem com a seta Indicando O lado do motor Inclusive Vem também com as marcações aqui, ó Do ponto Olha que legal Isso não é pintura à toa, não Não foi enfeite Na correia, não É para montar a distribuição certinha Acabou que não deu para poder mostrar as marcas de referência dele, né? Mas tem uma marca lá embaixo, né, Tel? Tem Tem uma marca lá embaixo E uma marca em cada polia É isso aí, galera Correia dentada Montadinha Ela está sendo montada Falta agora só passar na parte Vira brequim O Telmo tem esses Prendedores aqui, ó Bem legal Que agiliza Como ele trabalha sozinho Ele precisa de instrumentos aí Para facilitar a montagem Sozinho, né? Então ele usa esses prendedores Já fixa a correia Em cada polia E ele consegue trabalhar tranquilamente Bom demais, né? Olha só Ferramenta novinha O tensor A bomba d'água E agora Olha, ele vai colocar mais um prendedorzinho ali, ó Tudo para deixar a correia na posição E não sair quando ele for mexer Ao contrário do Brasil A gente sempre tem ajudante mecânico, né? Aqui não Trabalha assim, ó Raramente O Tony ajuda, né? Quando ele pode Vamos passar a correia agora Na parte do vira brequim Vamos lá, turma Continuando O nosso PDO Começou ontem E hoje é a sequência Porque O Siena Ainda está aí no elevador Terminando Esperando, né? Uma peça E aqui Está aquele carro Que sempre aparece nos vídeos Daquele dono cuidadoso Que finalmente vai trocar os amortecedores Sabe depois de quanto tempo Que esse carro pesadão Vai trocar o amortecedor? Quase 500 mil milhas 500 mil milhas Dá para você poder fazer a conversão aí? E aqui os amortecedores Monroy Novos 32 dólares cada um Dá para você, gente? O carro roda 500 mil milhas Com os amortecedores originais E na hora que vai trocar Custa 32 dólares cada um Para quem não sabe O DG está estudando A possibilidade de pegar um carro Daqueles Igual de polícia Que aparece nos filmes aí Estou vendo? É muito barato esse carro aqui Um V8 Que a gente vai fuçar nele aqui Vai brincar com ele aqui Vai fazer algumas Algumas modificações Vai ser meu carro aqui Quando eu vier para cá Melhor do que alugar carro E só de ver o valor das peças Eu já fiquei bem animado Porque esse carro, na verdade Nada mais é Do que um Crawl Victoria Luxuoso, né? Ele é Um Lincoln, né? Que é a marca de luxo Da Ford Porém com acabamento Mais esmerado Uns cromados Um teto em vinil Mas eu quero é aquele bruto mesmo Que era da polícia mesmo Que tem aquela luz no retrovisor É bem arcaico Vou mostrar depois pra vocês É isso aí 32 dólares Amortecedor Novo Depois de quase 500 mil milhas Vamos lá, galera Quem lembra do parafuso quebrado aí? O parafuso quebrou Dentro desse suporte aqui O Telmo mandou pra um lugar aqui Pra tentar tirar Não conseguiram Chegou aqui Telmo mesmo colocou uma porca Meteu a solda Conseguiu tirar E agora tá fazendo uma nova rosca Essa ferramenta Que faz rosca Tá limpando a rosca Fazendo uma nova rosca E o parafuso Chegou um novo Esse aqui é usado Esse é usado Tem um novo que chegou da Toyota Vai ser montado no carro Originalzinho Sem problema Brasileiro sempre dá um jeitinho De arrumar Aí, turma Agora é hora de montagem ainda Finalizar com a capinha Essa capa de proteção A correia nova já tá montada Com rolamento Tensionador Tudo bonitinho Ali Aquele suporte que tava Com o parafuso quebrado Agora já permite A colocação do parafuso novo E o Telmo Com o seu Motorzinho de dentista Tá vendo esse negócio No braço do Telmo aí galera No Brasil não deu certo não Não deu certo no Brasil Não levaram a sério Foi uma piada Aqui nos Estados Unidos Você tem que ter certificações Pra poder trabalhar Numa oficina mecânica Porque se a fiscalização chegar E a pessoa não for certificada Dá pau Galera, seguinte O por dentro da oficina Vai ficando por aqui Encerrando Começou a gravação Do por dentro da oficina Ontem Terminando agora pela manhã Pra dar tempo de fazer Uma edição legal pra vocês Se você gostou do vídeo Não deixe de compartilhar De dar aquele like básico Aí pra galera Que acompanha Nas suas redes sociais Até mais turma Valeu